Sobre a mesa, o armamento apreendido pela polícia. Aqui, duas garrunchas e também um facão. Essa aqui estava em posse do Raimundo, morador de Pedreiras, comunidade que pertence ao município de Santa Rita, às margens da BR-135. Vamos conversar aqui com ele? Ele é bem falador. Raimundo, em qual circunstância você foi preso e a arma apreendida? Porque eu vinha, estava trabalhando num poço. Aí saí de lá e vim, cheguei lá e me encostei, estava tomando uma cachaça, o rapaz passou a me vender essa garruncha. E aí os homens chegaram e me abordaram lá, estava sentado, bebendo uma cachaça lá. Foi o que aconteceu. Sempre toma uma pinga? Sempre toma uma pinga. Tem inimigos? Muitos. Muitos? Muitos. Tem muitos que não gostam de mim. É envolvido com drogas? Não, senhor. Por que tem essa rivalidade com as pessoas? Porque eu trabalho, eu trabalho todos os dias do dia. Alguém já tinha te ameaçado de morte? Rapaz, alguns lá, já em conta a gente viu um atento à vida da gente também. Em função disso, por que você não veio aqui na delegacia arrastar um boletim de ocorrência para que as medidas legais fossem adotadas? Porque não deu para vir. Estou lhe falando. Estou aí procurar, eu vou trabalhar para ir para baixo, tem roça, tem tudo na minha vida. É lutando com a minha vida. Não tem pai, não tem mãe. Só tem uma irmã lá. Agora com ela? Não, senhor. Agora sozinho? Sozinho. Então, é o que acontece. Se eu tivesse dinheiro para me sair, eu já estava fora. Foi quanto mesmo que pagou para ela? Dez conto. Dez reais? Dez reais. Me vendeu a bicha lá e eu vim com o dinheiro no bolso e comprei. Agora vai ter que responder pela bronca aí. É o jeito. E a experiência aí de estar algemado? Nunca tinha acontecido isso, não. É situação complicada aqui do Raimundo. Raimundo o quê? Raimundo Montelos dos Santos. Tem quantos anos? 25. 25 anos. Trabalha na roça? De roça. Quebo pedra, faço cavão, faço cavo poço, faço tudo na minha vida. Primeira vez preso? Não, já vim outra vez. Já? Qual foi a bronca? Cachaça também, foi. Confusão com a mulher e nós se larguemos. É só puxar o chilindro agora. É o jeito. Seja o que Deus quiser, né? Muito bem, vamos agora conversar com o doutor Márcio Moraes, que está aqui de plantão na Delegacia de Precifio da cidade de Santa Rita. Doutor, a percepção que se tem é que se trata de um homem trabalhador, mas ainda assim não pode andar com arma de fogo. Corretíssimo. A gente não tem nenhuma ocorrência anterior registrada com o Sr. Raimundo Montelos de que ele utilizasse esse instrumento para ameaçar, para cometer crimes contra o patrimônio, mas ainda assim, ao ser surpreendido com uma arma artesanal, vulgamente conhecida como garruxa, de porte pessoal, nós verificamos que ele seria enquadrado no artigo 14 da Lei 10.826, barra 2003. Em seguida, ao diligenciar, foi localizada ainda uma bate-bucha, mas está danificada, cano quebrado, gatilho de acionamento também está danificado. Então, ele vai responder apenas pelo uso da garruxa. Ele alega que adquiriu para uso pessoal, porque supostamente diz ter alguns inimigos, mas nunca registrou ocorrência de ameaça. Foi arbitrada para ele uma fiança legal, levando em consideração as condições financeiras dele, uma fiança de um salário mínimo. A prisão em flagrante já foi homologada pelo juiz da comarca e nós estamos aguardando o pagamento, recolhimento do valor afiançado para que ele seja posto em liberdade e assim possa responder ao processo. Obrigado.